Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morrando em Portugal Especial Pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem Eu, você e mais ninguém Deixa eu prega Quem não levanta a mão pra cima Vai ficar descoberto a noite inteira, mano Você é maldade, vai passar frio Tá ligado E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Fazendo freestyle que eu não desencanto Rimando com spawn, só que minha rima causa um espanto Então fica suave que você não vai ganhar E o beat agora não vai acompanhar Meu mano, sabe que esse deck não é o seu hobby Spaw pode ser até ninho de um mob Só que meu mano, agora eu não sou leigo Com essa orelhinha pra dentro ele veio de um spawn de morcego Aê, meu mano, agora você tá com déficit É spawn, eu acho que você joga Minecraft Só que meu mano, você tem muito ego Só que meu mano, você tem muito ego Você não é morcego Rimando, você é morcego Aê, por isso essa é a improvisação Morcego, por isso que você não passa uma visão Aê, vem de ela, vem de ela Aê, bota Tirou Ru, 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 ru Aê, aê Aê, aê No que é morcego, na verdade explico é nesse ataque Você é muito fraco, é que você é só uma fraude Sabe por que você causa desfalque? Sua música é sua, eu sou morcego e hoje eu bato em Mandrake Aê, é Batman, você não entende Só que rimando agora você é o incompetente Sabe por que agora você é errado? Mark, seu primeiro erro foi chegar e ter subestimado Aê, essa aqui é a fita Você fala agora que o cego até me cheque Só que entenda uma coisa que o seu verso que é cru O cheque que segue é ele Mark, check, one, two Aê, o cheque E agora eu falo a sessão Só que o seu corpo hoje já é arrastado Vai pra tá leiloão Vamos lá, vamos lá Barulho para cima de Mike Spawn Família, escolhe um e grita É simples, sorta a voz Mike Spawn 1x0 Mike Spawn terminou a começar Salmo Vamos ter umas das páticas Párias Uma pincar Não, não Ro,Ro,Ro,Ro,Ro Ro,Ro,Ro Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver pular ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Já não cê fala morcego Mas sabe rimando, agora você se ilude Eu que sou quebrada, meu mano de morcego, não é hobby, pois eu sou Robin Hood Só te ri, mano, agora cê sabe que agora a gente te espanca Ele não é Robin Hood, ele que é ruge, dança até ragatanga Só te ri, mano, agora eu falo, é nesse tom Bom, cê nunca fez a música, cê é regatanga, mas nunca que encaixa no reggaeton Aê, pena, ri, mano, agora você sabe que jamais tem Uh, falo de reggae, meu mano, mas agora não é Marley Sabe por quê? Cê é fraco, agora, mano, cê não tem o dom Por que cê é Bob Marley? Só que cê manda mal, e eu mando bom Aê, eu mando bem, na realidade, mano, cê não vai além Sabe por quê? Agora, mano, eu já te apago Por que cê falou de Marley? E eu, é porque eu sou cachorro-magno E aê, Mike, qual foi cachorro-magno? Mata esse cara no trap 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 Pode pah, pode pah, pode pah Ei, 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 ei Cê falou de Marley e eu, você é o incompetente Você chora com a morte do cachorro igual você chora na minha frente O, tá ligado que você falou de Marley e de reggaeton Só que eu vou te mandando, né, meu mano, sabe que agora esse é o dom Ele falou que eu não manjo de reggaeton Eu vou explicando aqui na moral Tá ligado? Próxima terça-feira tem lançamento no meu canal Sabe que eu vou te matendo agora fazendo freestyle no instrumental Aí você vai aprender o que é o reggaeton Que eu te bato no calor de 40 graus Só que o verso pesado você sabe, mano, o verso inovador Você falou que é o Bob Marley Eu tenho rima construtiva, Bob consultor Só que fazendo freestyle você não é inovador Você não perde pro Bob Bob, construtor Você perde pro Bob apresentador Ele me incitou, família Vamos fazer barulho, ele me incitou, família Caralho, obrigado Ei Barulho para as rimas deles Mike Mike Mike, próxima fase, palmas aí pro Spock E aí, seus safadinhos Vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like Mano, se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho Tchau Tchau E aí Tchau Obrigado.